Prepare o seu coração, eleve sua expectativa Perceba no ambiente, algo está acontecendo aqui A tua presença está ganhando forma Os céus encontram-se abertos, teu espírito está aqui Te desprenda do chão, levante suas mãos Não tem como correr, por novo vamos viver Tudo mudou, tudo mudou, depois de conhecer o teu amor Tudo mudou, tudo mudou, já não sou mais o mesmo Já não sou mais o mesmo Prepare o seu coração, eleve sua expectativa Perceba no ambiente, algo está acontecendo aqui A tua presença está ganhando forma Os céus encontram-se abertos, teu espírito está aqui Que desprenda do chão, levante suas mãos Tudo mudou, tudo mudou, depois de conhecer o teu amor Tudo mudou, tudo mudou, já não sou mais o mesmo Tudo mudou, tudo mudou, depois de conhecer o teu amor Tudo mudou, tudo mudou, já não sou mais o mesmo Enquanto eu sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de volta Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu A usar porque eu Te amo Só peço que venhas e que arres pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti Em te ter Comigo Só em ti Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Sei que eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Só porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Sei que eu te amo Eu te amo Eu te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sei que eu te amo Eu te amo Eu te amo Ainda me lembro, do milagre eu perdi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar, um, dois, três, bênçãos que não têm fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Seus bênçãos eu iria contar Seus bênçãos eu iria contar Ainda faze, dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Os tecidos tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Seus bênçãos eu iria contar Seus bênçãos eu iria contar Um, dois, três bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para cuidar, deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para cuidar, deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para cuidar, deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para cuidar, deixa eu te usar para cuidar Mas se outro dia, eu cujo de tudo que te faz chorar Mas se outro dia, onde eu te botar, tu irás Onde eu te colocar, tu brilharás E eu te enxerei 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 Para cuidar, deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar E deixa eu te usar, deixa eu te usar E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Amém. As muitas gerações rendidas em louvor Cantando ao poder uma canção Os que em ti se foram E os que amam de crer Cantando ao poder uma canção Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clão Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo canta Santo, Senhor Rei dos Reis Santo, tu sempre serás Santo, santo pra sempre Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Deus teu nome é o menor Teu nome é o maior Teu nome é o maior Teu nome é o maior Teu nome Exaltado és Santo Santo pra sempre O teu povo é Santo Se é o rei dos reis Tu sempre serás Santo Santo pra sempre O teña O teu recovery É a tua É a tua Quem nunca clamou sem nem falar Se sentiu no vale de ossos seus Sem ter força e ânimo pra levantar Hoje venho com autoridade Pra te olhar nos olhos e falar Profetizo que hoje os teus sonhos Em nome de Jesus vão se realizar Ossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus tacos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sob esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Vossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afinar E se os teus tacos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sob esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que traz aflição Deus vem com outro que traz aflição E o que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza Outros me conhecem Só te ouvir falar Alguns são de pé Outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou a Kenny que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecer o começo O pão da vida de eu vá Eu sou a luz do fim do túnel A força é quando a sua acabar E se precisar Eu sou a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu tenho um pai Eu tenho um pai Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida de Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força é quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Pensar contigo a cada dia Não puxa na alegria Não felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Não é intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Não preciso de formalidade Não há outro como o mundo Soberano e infiel Não há outro como o mundo Renda sobre a terra e céu É o seu ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro como o mundo Soberano e infiel Não há outro como o mundo Quem não soube a terra e céu Tu és o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim É a tua alma e ômega, início e fim É a tua alma e o fim Tudo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus É a tua alma e ômega, início e fim É a tua alma e o vestido Tudo pra mim, tu és É a tua alma e o vestido Tu és Jesus É a tua alma e o vestido Sim, a glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Algo sobrenatural É a tua alma e o vestido 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 Tu és minha vida, Jesus És meu amigo E a tua vontade Doce espírito Do meu alimento Sentir, não há valor em mim Sou como um vaso de barro Um ponto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A tua presença É tudo o que eu preciso É tua presença É meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Eu posso te tocar Amiga, Jesus, és meu amigo E a Tua vontade, doce respeito do meu alimento Sem fim, não há valor em mim Só como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A Tua preta É tudo o que eu preciso A Tua preta É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Eu posso ficar de pé Diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Diante da Tua glória Eu posso te tocar Eu posso ficar de pé Eu não posso ficar de pé Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.